Chegou os doces do Japão do mês de outubro e hoje nós vamos provar. Se bem que eu já provei três pro TikTok, já tá até aberto aqui. Adorei, por sinal, se você não viu no TikTok, vai ver. Antes de começar, vou ter que pegar lá uma garrafinha de água, porque tem umas coisas que às vezes é terrível e aí eu não consigo, entendeu? Voltei com um litro de água, uma cachorra e os doces. Agora vamos provar. Deixa eu ver primeiro o que tem aqui. Eu quero provar os piorzinhos primeiro, pra ficar os gostosinhos pro final. Esse aqui já tá aberto. Era só um pirulito normal, muito gostoso, por sinal, mas nada demais. Foi por isso que eu comi antes de vocês. Esse aqui eu também provei, mas eu não gravei. Por sinal, era horrível. Tem gosto de Yakult em forma de bala e vira um pó na boca. Não, horrível. Tá, agora vamos ver. Pior que as coisas aqui tá parecendo ser muito bom. Eu não sei que ideia maravilhosa foi essa minha de provar tudo na minha cama, fazer maior bagunça aqui, mas tá tudo certo. Veio isso aqui, que eu não tenho a mínima ideia do que é. Veio essas gominhas que são azedinhas. Veio salgadinho. Veio Kit Kat. Veio isso aqui que tem no Brasil, é normal. Esse negócio aqui horrível, eu experimentei. Tá no TikTok. Foi a pior coisa que eu experimentei até agora. Vou até jogar pra lá. Veio arroz. Eu acho que isso aqui é arroz. Temperado ainda. Veio esse negócio, que eu não tenho a mínima ideia do que é, mas é super fofo. Um pirulito que estoura na boca. Isso aqui deve ser uma delícia. Eu acho que é um chiclete. E por último, um... Gente, isso aqui eu acho que vai ser a coisa mais louca que a gente vai experimentar aqui. Isso aqui parece ser muito estranho. É como se fosse um sundae dentro de uma lata. Ai, tem mais um negocinho aqui, ó. Também não sei o que que é. Olha. Tá vendo? Vamos experimentar tudo. Deixa eu escolher o que eu vou experimentar primeiro. Antes de eu começar a provar, eu vou pedir encarecidamente que você comece a me seguir aqui. E já curta esse vídeo, porque vai ser bom. Certeza, certeza. Vai ser muito bom. Vai ter que ser bom. Porque foi cara essa caixa. Vamos começar pelos pequenos, vai? Começar por esse chiclete. Se bem que eu queria guardar metade de tudo pro David experimentar depois. Ah, é bala. E é de refri. Ó. Tá vendo? Uma bala. Tem cheiro de Coca-Cola. Não tem um grande jeito de uma Coca-Cola também. É muito bom. É uma Coca-Cola sem gás. Eu gostei. Eu não vou chupar tudo, porque depois eu vou querer dar um pouquinho pro David. E aí ele vai ter que chupar o chupado mesmo. Mas tá tudo certo. Vamos começar pelas coisas que eu acho que vai ser ruim. Eu acho que esse salgadinho aqui não tem cara de ser bom. Então eu vou abrir ele primeiro. Cadê minha água, pelo amor de Deus? Vamos provar ele já junto com a água. Não tem cheiro bom. Nossa, mas não vem nada de salgadinho também, né? Véi. Olha o pacote. Salgadinho tá começando aqui. Ó. Dá uma olhada lá dentro. Veio vaziozaço, cara. Que sacanagem, véi. Foi caro essa caixa, viu? Ela não é barata, não. É bonzinho. Tem um gostinho mesmo de... É alga que fala? Nesse negócio aqui, ó. Não sei se é alga que chama, mas tem um gostinho. Mas é muito bom, por sinal. Eu gostei. Aprovado. Diria que... É sete de dez, porque... É gostosinho. Mas não é maravilhoso. Mas é gostoso sim, eu compraria. Sete de dez. É até um pouco apimentado. Me movi um pouquinho mais pra trás pra vocês poderem ver a mesa direito que eu coloquei em cima da minha cama. Porque a gente tem que criar conteúdo onde dá, né? E onde dá no momento é na minha cama. A outra coisa que eu acho que não vai ser tão boa... Ai, eu não quero nem experimentar... É esse arroz aqui. Parece até que tem frango nele. Tá vendo? Esse arroz... Bem estranho. Eu acho que vai ser ruim, viu? Vamos, bora. E parece que o arroz ainda tá cru. Ai, meu Deus. Eu não sei se esse aqui é o cheiro ou não. Eu tenho o costume de cheirar as coisas antes de provar, mas... É isso. Eita. Não é arroz não, viu? Não! Ai, não sei se vai dar pra ver dentro. Parece aqueles bichinhos que ficam no pé do cachorro, sabe? Aqueles cachorros brancos. É bicheira que fala. Umas minhoquinhas, umas larvas brancas que ficam tudo dentro do buraco. E tem cheiro horrível. Eita. Ai, tem cheiro de shoyu com ketchup? Não, Maria. É super... Lembra um pouco do gosto do estrogonofe. Que isso? Gente! Esse trem tem gosto... Esse trem. Pessoal de Goiás. Aqui nos Estados Unidos tem bastante gente de Goiás. Eu me acostumei a falar trem. Esse negócio tem gosto de... Ai, Maria, não. Tem gosto de... Estrogonofe. Mas é estranho. Não compraria. Mas eu vou comer. 4 de 10. Porque não é horrível. Mas eu não compraria. Mas eu vou comer. Agora vamos começar a experimentar os doces. Vamos começar a experimentar esse negócio barato do Brasil. É do Japão, mas... Temos no Brasil. Ah, era só virar esse negócio aqui, ó. Ah, gente. Isso aqui é doce de ninho normal. Vamos ver. É. Chocolate. Ah, ok. Não compraria, não. Prefiro comprar chocolate mesmo. Mas... 7 de 10. Próximo. Eu acho que esse negócio aqui vai ser ruim. Porque da última vez que eu fiz com a outra caixa do Japão, veio tipo um negócio desse. Mas era um aviãozinho e foi muito nojento. Então eu quero abrir esse aqui e ver o que que é esse aqui. Eu acho que eu vou ter que tirar essas coisas daqui pra poder usar esse espaço pra fazer esse próximo aqui. Então vamos ver. Veio duas forminhas de gatinho. Não sei se dá pra ver. Duas forminhas de gatinho. Veio esse negócio aqui. Que é tipo pra mim dobrar ele, ó. Pra virar uma caixinha. Tem a minha amiga como faz isso. Vamos ver. Aqui atrás tem uma instrução. Isso aqui vai ser difícil. Ah, ele gruda um no outro. Ele vira um gatinho, tipo, real, oficial mesmo. E aí aqui dentro eu jogo água. Eu encho ele de água, jogo no copinho, coloco o negócio, misturo e coloco ele aqui dentro de novo. Vamos fazer isso. Vou ter que chegar perto pra mostrar isso aqui pra vocês. Pra mim fazer esse aqui, eu vou fazer pertinho aqui de vocês, pra vocês poderem ver. Então falou que é pra mim encher esse negocinho aqui de água. Vamos lá. Ah, tá caindo tudo na minha cama! Ai, que merda! Merda. Eu não tinha fechado direito. Linda. Molhei tudo na minha cama agora. Tá. Colocar água nesse negócio. Pronto. Foi. Ó. Enchi o gato de água. Dá pra ver? Gatinho pra esse lado aqui. Ele tá mostrando o rabo do gato pra vocês. Agora eu jogo isso aqui dentro de um potinho, que no caso está aqui. Pronto. Aí agora, eu abro o pó, que já tá todo ensopado de água. Eu abro esse pó aqui, ó. Cadê a colher? Eu tô toda desastrada. Eu abro esse pó. Abri bonitinho, olha. Dou uma cheirada. E tem um cheiro ruim. Agora eu jogo aqui, ó. Eu jogo aqui, eu misturo. Tem que misturar bem esse negócio aqui, eu acho. Ai, tem cheiro de laranja. Eu odeio laranja. Puta merda. E agora é pra mim colocar essa gosma dentro do bichinho aqui. Então vamos lá. Na base da colherada. Ó. Oh, meu Deus. Ok. Tá quase. Agora é só esperar o gato endurecer. A gente vai deixar ele aqui do lado. Vamos experimentando as outras coisas. Na hora que ele estiver duro, eu tiro ele disso aqui e como. Mas eu acho que eu não vou gostar, porque tem mó cheirão de remédio de laranja. Eu não gosto de laranja. Agora vamos experimentar esse aqui, que eu tô louca pra experimentar. É tipo Fini, eu acho. E o que eu gostei dele, é que ele vem com esse negócio pra fechar depois. Tá vendo, ó? Esqueci esse negócio aqui, ó. Que gruda um no outro. Esqueci o nome. Nossa, que cheirão de uva. Ó lá dentro. Diz que é azedinho. É de uva. Nossa, é bem duro. É bem gostoso. Não é azedo. Sour. É azedo, né? Mas não é. Não é azedo não. É muito bom. Não é muito duro. É aqueles duros que cansa. Sabe? Ó, o cheiro é muito bom. Tem mó cheirão de uva. Eu gosto. É uma delícia. Não é nada azedo. Eu não gosto de coisas azedas. Eu gostei da embalagem também. O único problema é que ele é muito duro. Tipo, pra ficar mastigando aquelas coisas de mastigar. Parece que não vence, sabe? Continua duro por anos luz. Então cansa a boca se eu for comer mais de um. Próximo. Ah! 9 de 10. Porque foi muito bom mesmo. Agora vamos experimentar isso aqui. Eu tô louca pra experimentar isso. Eu não tenho a mínima ideia do que esperar. Acredito que seja uma bolacha. Mas parece que é fofinho também. Não sei se vai ser crocante. Se vai ser fofo. O que vai ser isso aqui? Deixa eu dar uma cheirada. Mano. Ai, que cheiro de leitininho. Mas eu tô achando isso aqui uma puta sacanagem. Porque olha o tamanho do pacote. Os bichinhos tá aqui, ó. Olha lá. Eles tão aqui, ó. Olha eles lá embaixo. Mano. Ai, cara. Eu acho que tá aqui muita sacanagem. Nunca fiquei tão confusa na minha vida. Mano. Tá. Na hora que você coloca ele na boca, você sente um salzinho. Só que na hora que você morde ele, você sente algo muito macio e docinho. Eu tô muito confusa se eu gosto disso aqui ou não. Eu acho que eu não gosto. Que macumba é essa? Tá. Depois que eu coloco na língua e sinto o salzinho e eu começo a mastigar, fica bom. Mas na hora que você coloca na língua, fica tipo assim... Você tá esperando um negócio doce e aí vem salgado. Aí eu não gosto de nada agridoce. Pra quem gosta, eu acho que ia gostar disso aqui, viu? Próximo, eu quero experimentar este aqui. Que eu também acho que é salgado por fora, mas tem chocolate dentro. Vamos ver, né? Ai, que bonitinho! Vou puxar um saquinho. Ai, por que tem que ser tão difícil de abrir esses pacotes? Ah, foi! Bem fininho com o chocolatinho dentro. Não aparenta ter sal por fora, mas vamos ver se é bom. Oh, senhor! 10 de 10. Não é salgado. É uma delícia, cara. Nossa! Tá bem gordo com o chocolate dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Nossa, minha câmera tá uma merda, né? Por isso que dá. Se não comprar uma câmera, eu vou usar o celular. Olha lá. Hum! Que delícia! Hum! Olha só mais um, peraí. Muito gostoso. Deixa eu beber uma água agora. Hum! Adoro beber água depois que eu come chocolate. Minha avó falava que beber água depois que eu come chocolate ou come doce é da diabetes. Será que é verdade? Até hoje eu nunca pesquisei no Google. Vou pesquisar. Vamos experimentar esse agora. Da última vez que eu experimentei um negócio desse foi na última caixa. E era muito gostoso. Não sei se é o mesmo. É. Não é o mesmo. Ai! Que açúcarzinho! Ó! É um negócio de açúcarzinho, sabe? Vamos ver se é bom. É muito estranho. Ele faz a sensação de um gás na boca, ó. Tá vendo como que ele tem desenho de gás? Não é ruim. Mas é muito estranho. Ele cria um gás na boca. Gruda tudo no dente. Próximo Kit Kat. Não entendi do que é esse Kit Kat aqui, ó. Não entendi do que é, não. Tá, mas vamos experimentar. E é de papel, por sinal. O Japão tem uns Kit Kat tão estranho. Ó, eles vieram tudo assim, ó. Uns Kit Katzinhos. E como sempre, vieram derretido. A última vez que me mandaram o Kit Kat foi o Kit Kat de manga. Tá, mas... Também veio derretido. Vamos ver, né? Será que é bom? O de manga era bom. Esse aqui, não sei. Mas tá derretido igual. Oh, meu Deus. Tá bem derretido. Tá cheiroso. Ai, cara. Tô fazendo maior zona no meu quarto. Olha o jeito que a tristeza veio. Veio todo caçoado. Todo cagado. Vamos ver. Muito bom. Não, não. Não, não. Não, não. Kit Kat de sei lá o quê. Não, não gostei. Eu não achei bom, não. Não sei do que é esse Kit Kat, senhor. Como que é o nome desse negócio? É trigo? Como que é o nome disso aqui? Não sei o que é isso. Mas não é legal. Chegamos na hora do pior. Confesso que eu tô um pouco receosa pra provar isso aqui. Parece ser muito ruim. Ó. Parece que tem uns caramelo. Aqui tem um tipo um sundae. Um sundae. Uma bola de sorvete com chocolate. Com caramelo por cima. Uns negócios de caramelo. Gente, eu não gosto de caramelo. No meu vídeo do Todo Mundo Adeu Cris, que eu provei o chocolate da Rochelle, era de caramelo. E eu não gosto. Eu realmente não gosto de caramelo. E olha o valor disso. É como se tivesse um sorvete aqui dentro. Um sorvete misturado com... com caramelo, com... Mano, que no... Ai, que nojo. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Não, de verdade. Eu não sei se vai dar pra mostrar. Deixa eu colocar esse negócio embaixo, porque vai que... Olha isso aí, gente. Caiu. Ai, que bom. Deixa eu jogar um pouco aqui dentro, pra vocês darem uma olhada. Nossa, sai... Sai pedaço de negócio. Mano... Mano... Não... Mano, na real, saiu pedaço... De coisa. Olha os pedaços vão saindo pra fora. Ai, não vou experimentar isso aqui, não. Não vou, não. Não vou, não. Não vou experimentar isso aqui, não. Não, não. É pedaço do que isso aqui, meu Deus? Ai. Pedaço do que? Tá vendo o pedaço aí, ó? Vai cair o pedaço. Vai cair o pedaço. Que isso? Eu vou dar uma bicadinha pra vocês, mas eu tô com muito medo desse negócio estar estragado, tá com um bicho morto aqui dentro. Tipo, real. Ele tá soltando uns pedaços de uns negócios muito nojentos, velho. Mano... Eu vou lamber esse negocinho que tá aqui, ó. Que tá aqui ao redor dele. Só pra mim saber o gosto que ele tem. É gosto de café. Ai, eu não vou conseguir. Eu não gosto de café também. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Dei um pedaço de um negócio na minha boca. Enfim, ele tem gosto de café com leite. Não sei o que que é esse pedaço nele. Não quero descobrir. Eu não engoli. Eu só coloquei ele na boca e guspi. Não vou comer. Não quero. Não. Sou obrigada a nada. Já tive... Já coloquei na boca pra vocês, mas não dá. Não. Uh-uh. Desculpa. Mas o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tô um pouquinho traumatizada com esse negócio aqui. Mas tá tudo certo. Mês que vem chega outra caixa pra gente provar com vocês. É isso. Tchau.